Eita, é fácil da cabeça. Fui no meu sonho pra saber quem é Fiquei curioso, mas nunca pensei Enquanto não te vi, vai Acorda numa vela rada Esse teu cabelo liso e essa tua cara Olha, tu não és uma mulher qualquer Não é lindar Olha, tu é lindar Olha, tu é bonita Siga na 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 lindar Olha, tu é bonita E se mali na to So ador do meu E aí, que eu te So designa na to Meus lábios não tem no instrução do amor Valeu a pena esperarei Mas só você mesmo me acharei Para mim pode ser Minha sucana Você tem o que Mas eu não quero saber qual é Redorei para o que eu vou dizer Esse teu espírito é muito positivo Esse teu espírito é muito positivo Esse é porque eu não peguei a ti Quero convivir contigo E aí, que eu vou dizer Olha, tu é bonita Olha, tu é bonita Olha, tu é bonita Siga na lindar Olha, tu é bonita Hey, siga na lindar Olha, tu é bonita Hey, siga na lindar Olha, tu é bonita Hey, siga na lindar Olha, tu é bonita Olha, tu é bonita Hey, siga na lindar Hey, siga na lindar Olha, tu é bonita Hey, siga na lindar O que é isso? O que é isso? O que é isso?